oportunidade de Mário Celso Petralha pra mim o grande nome da história do clube atlético paranaense depois de 15 títulos sendo eles 9 campeonatos paranaenses ele ter sua primeira conquista invicta no comando do clube representa muito? acho que não, sendo bem sincero não acho que muda a história do Petralha ser campeão ou não ser campeão invicta mas eu acho que é mais um feito pra alguém que mudou a realidade do atlético pra alguém que mudou o patamar do clube então eu acho que o Petralha ele ficaria muito feliz de poder se orgulhar de mais uma grande conquista no comando do atlético, sendo presidente do atlético sendo o principal mandatário do atlético então eu acho que também esses jogadores tem uma responsabilidade com a torcida, tem uma responsabilidade com tudo que vem sendo feito mas tem uma responsabilidade com uma diretoria que oferece o melhor pra eles, as melhores condições pra eles então eu acho que tem uma responsabilidade com uma